Você está assistindo o Homem do Carro Preto, o filme. Ô mãe, eu tô indo ali na rua, viu? Atenção, atenção! Não deixem seus filhos saírem de casa! O Homem do Carro Preto está solto! C-C-C-Carro Preto! Ele oferece balas, depois sequestra e vende em seus órgãos. Cuidado! Não fique na rua à toa. Ô sua praga é gípsia! Você não tá vendo a notícia aí, não? Pra você tá querendo sair? Não, mãe, eu não vou mais, não. Eu não vou mais, não. Era eu brincando, mãe. Eu... Ai, ai, bebê de cada coisa. Meu Deus! Ai! Vai atender a porta, Jackson! Deus me livre, mãe! Deus me livre! Deus me livre, Deus me livre! Ô não! Vai lá, mãe, é sério! E que medo medroso do susto que vem do terror é esse seu, hein? Eu, hein? Pelo amor... Vá atender a porta, vá! Ai, ai! Tá bom, mãe. Eu vou, eu vou, viu? Bom dia, moço! Eu sou o vendedor de balinhas. Você não poderia me ajudar comprando uma balinha, não? Ele oferece balas, depois sequestra e vende em seus órgãos. Mãe, eu acho que eu matei o homem do carro preto! É o quê? Ô seu cérebro pifado! Você matou foi o vizinho que mora aqui do lado! O... Ô vizinho? Ô vizinho? Ô mãe, eu não quero ser preso, não! Pelo amor de Deus, eu não quero ser preso, não! Ai, eu matei sem querer, mãe! Não vai porque eu quiser, sério! Eu não quero, não! Ô li... Ai, 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 eu tô morrendo! Ô seu jumento, você não vai ser preso, não! Você não tem nem idade pra ser preso! Quem vai ser preso é eu! É mesmo, é mesmo, né? Mãe, olha agora o que nós vamos fazer, mãe! Agora vamos ter que esconder esse corpo! Esconder o corpo! Ai, eita, chega doeu pra puxar esse cara! Pronto, eu acho que aqui dentro eu não descobri não esse corpo! É, eu acho que aqui dentro eu não acho não mesmo! Oi, mãe, tem alguém batendo na porta! Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo! Eu vou lá atender, vou lá atender! Pois não! E aí, tudo bom? Então, eu sou seu vizinho que mora aqui do lado! Você poderia me emprestar um pouquinho de sal? Só um pouquinho! Posso sim! Peraí, se você é o vizinho que mora aqui do lado... Quem é o cara que tá ali dentro com o meu filho? Você achou mesmo que eu estava morto, seu idiota? Mãe, socorro! Peraí, meu filho, eu já tô rindo! O que foi? O que foi? Mãe, mãe, ele... Mãe, ele tá vivo! Ele tá se fingindo de morto, mãe, é sério! Ô, seu aquamê, tá vendo que o cara tá morto? Você tá é doido, é? Por isso que eu vou ter que te levar no psiquiatria! Quando as caras saíram, ele se levantou assim, aí depois falou assim... Falou! Nem lembro mais o que ele falou, mas ele falou... Mãe, eu tô com medo! Ele tá vivo aqui! Não, esse menino meu tá com problema mesmo, viu? Deixa de besteira, vai, Jefferson! Ai, eu lembrei que eu vou ter que ir ali no mercado fazer umas compras! E você vai ter que ficar aqui sozinho, viu? Não, mãe, não te me deixe sozinho, não! Não me deixe, não! Ai, mãe, pelo amor de Deus! Não me deixe sozinho, não! Mas, menino, um jegue desse, desse tamanho, com medo de ficar só em casa... Eu vejo cada coisa, viu? Agora você vai ver se eu me embeciou! Pronto, agora ele vai ter o que ele merece! Agora, eu só vou amarrar ele e levar para um campo, onde ninguém vai vê-lo! Ai, chega eu tô cansado! Isso é uma baleia ou um jegue? Grande Deus, pai! Ai, chega eu tô com a dor na coluna! Meu Deus, que bicho pesado! Ai, pesado demais! Ai! Sai da frente, ô idiota! Quer que eu trago pele? Vai ficar aí na frente pra você ver! Você tá dizendo que é quem é quem? Tá acordando essa bosta! Pra que vai acordar essa merda, hein? Moço, pelo amor de Deus! Pra onde você tá me levando, véi? Eu não quero morrer, não! Eu não quero, não! Cala a boca, seu cara de pombo! Se você der mais um pi, eu te mato! Fica aí falando merda! Eu nem perdi meu bebê ainda, moço! Pelo amor de Deus, deixa eu ir pra minha casa! Ai, eu quero ir... Socorro! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Socorro! Ai, que raiva! Ai, que bicho! Essa é uma baleia mesmo, pesado! Ai! Quero ver se essa bosta não vai acordar! Eu vou dar um murro! Não acordou ainda? Onde é que eu tô? Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Ai, eu quero minha mãe! Me solta! Bom, o negócio é o seguinte! Eu não vou te matar não, tá ligado? Agora a fita é assim! Eu vou ligar pra sua mãe, eu tenho o número dela, já consegui... Vou ligar pra ela e pedir 6 mil reais pra ela me pagar em 48 horas! Se ela não me pagar, eu vou ocultar você! Moço, pelo amor de Deus, ela não tem nem dinheiro pra comprar as calcinhas dela que ele irá pagar 6 mil reais! É sério, não tem não! Problema é seu! Problema é seu, é melhor que eu te mato! E vendo seus órgãos! Porque é assim que funciona, meu filho! Jefferson, cheguei no mercado, viu? Cadê você? Não me respondeu! Cadê essa menina, hein? Mãe, ele tá vivo! Ele tá se fingindo e morto, mãe, é sério! Meu filho! Meu filho! Cadê o cara que tava aqui no chão? Meu Deus! Meu telefone, meu telefone! Alô? Olá, mamãe que acabou de perder o filho! Não acredito que você fez isso, seu homem idiota Você tem que ser preso Eu vou ser preso? Igual a seu filho? Socorro, mãe Socorro, sacan Meu filho, meu filho Calma, meu filho, calma O que é que você quer, seu lixo? Lixo? Você me chamou de lixo? Lixo! Você tá louca, mano? Você tá louca? Você quer ver seu filho em pedaços mesmo, né? Ó, tu me respeite, mano Tu me respeite Você acha que você tá falando com quem, sua cachorra? Não, moço, me perdoe Me perdoe, foi sem querer, moço Não falei isso, não Foi de boca pra fora De fora pra dentro Ah, não sei Eu acho bom sua ousada Então, o negócio é o seguinte Se você quiser seu filho de volta Sua merdinha Se você quiser vê-lo de volta Você vai ter que me pagar 6, fuck mil reais Esse dinheiro você vai ter que me depositar em 48 horas Na conta que eu tô te passando Agora via por mensagem Moço, eu não tenho nem mil reais guardado Eu te perguntei alguma coisa? Perguntei? Eu não perguntei O problema é seu se você não tem essa merda desse dinheiro Eu não quero saber Não quero Eu só estou falando que se você não me pagar Eu vou cortar seu filho Me pague em 48 horas, senão você vai ver Não Não Alô 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 Olha Desligou essa Essa bosta Meu Deus Era por ter escutado meu filho Quando ele falou que o cara tava vivo E eu não escutei Eu falei que era que ele tava doido O rei E precisava no piscicrião Ai, meu Deus Porque eu não escutei meu filho Não acreditei no piscinho O piscinho implorando Pedindo que me ajudasse Eu não ajudei Que ousada sua mãe, viu? E ela não me pague não pra ela ver Moço, moço Tem como você me dar um pouquinho de água, sério? Eu não aguento mais Minha garganta tá seca Que eu tô morrendo de sede Ai, eu acho que eu vou morrer, sério Me dê um pouquinho de água Você quer água? Água! Sim, por favor Água Ai Você tá achando que você tá onde pra querer água? Vai morrer de sede? Moço, se eu não tomar água, eu vou morrer Vou morrer Por favor E você acha mesmo que eu importo com isso? É bom que morra Melhor que eu não tenho trabalho pra te matar Por favor, moço Tenha piedade de mim Por favor Por favor Eu quero água Eu quero Ai, que chato Não vai parar no canal Eu vou pedir essa água Peraí que eu vou pegar essa merda Água, enjoação brava Ele quer água? Ele quer água Então ele vai ter água dele O que é essa merda de sua água? Tom Essa água tá meio estranha Um gosto bem salgado O que é isso, hein? Aí não é água, não Você tá achando ruim? Eu não vou te dar água mais nunca Não, moço Tá uma delícia Essa água É essa água gostosa Ave Água é uma deliciosa Essa água tá uma delícia Sério Perfeita, sério Era eu brincando só Era eu brincando Você tá achando que você tá onde? No hotel 5 estrelas? Pra tá querendo água? Boa Ai, ai Meu Deus, isso é tudo culpa minha Mas isso não vai ficar assim Não vai mesmo Eu mesma vou atrás do meu filho Ele vai vir Oh, meu Deus Eu já sei o que eu irei fazer Vou pegar esse número Que ele acabou de me ligar E vou rastreá-lo Vou procurar aqui na internet Como hackear celular pelo número? Como hackear celular pelo número? Oh, meu Deus Encontrei Acho que eu estou conseguindo Hackear esse celular Ai, meu Deus Acho que estou conseguindo Eu acho que estou encontrando O meu filho Oh, meu Deus Acho que eu consegui Eu consegui Eu consegui Encontrei onde meu filho está Ele está bem aqui Meu pai Pobre, coitado Meu Deus Ele está muito longe de mim Como eu irei para esse lugar? Eu não tenho nenhuma moto Nem um carro Nem um carro para ir até lá E ele está muito longe de mim Ai Mas o jeito É eu ir de pé Eu vou ter que ir de pé É o único jeito Se bem que se eu for de pé Só acho que isso vai gastar Mais quatro horas Não tem problema Ainda bem que eu tive muitos anos Como ciclista E corredora Na minha infância Eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Meu Deus Quem será a hora dessa Bater na minha porta, hein? Ai, deixa eu atender O que é que você quer, menino? Você de novo aqui? Ah, vijuação brava Olá, então, tudo bem? Eu sou o seu vizinho Que mora aqui do lado Você já sabe, né? Que eu vim na estante aqui Eu vim umas horas antes Pedindo sal E você não me deu Tipo, você sumiu do nada Daí eu peguei Voltei para casa E aí fiquei esperando você chegar Agora que eu vi você chegou Você pode me emprestar seu sal agora? Me diga uma coisa Você não tem vergonha em sua cara, não, é? Esse tempo todo Você não foi comprar aí desse sal? Meu filho, pelo amor de Deus Um sal é só um real E é doido, é? Você não tem vergonha na cara, não, é? Não É, se bem que pela sua cara Já diz tudo mesmo, né? Deixa eu pegar aquela merda desse sal logo Aqui, ó Aí você pega esse sal E não vem aqui em casa mais nunca Toma, pode levar tudo Obrigado, viu, bichinho? Obrigado, tchau Eu, hein, joação brava Eu, hein É cada uma que me aparece Bom, eu já vou ter que ir logo, né? Encontrar meu filho Porque senão não vai dar tempo Mas, enfim Eu acho que eu vou levar essa tesoura Não sei pra quê Mas algo tá me dizendo Que é pra levar essa tesoura Ai Não sei Talvez sirva pra alguma coisa Pelo menos que seja pra bem proteger Pelo menos, né? Porque se aquele cara tá se fazendo de doido Eu se faço dez vezes pior Ele tá achando que ele é quem? Colocar aqui no meus peitos Eu, hein? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Onde foi que aquele cara colocou meu filho? Meu pai amado Crê em Deus, pai Não sei nem onde é que eu tô direito Oh, my God Isso aqui é uma cobra Uma cobra Ai Ai Ah, não É por aqui É por aqui Ai É por aqui ou por aqui? Gente, eu tô perdido Meu Deus Oh Meu Deus Eu acho que eu estou perdida Ai Onde é que eu tô? Ai Mas eu vou encontrar meu filho Eu vou encontrá-lo Meu Deus Ele tá dormindo Ai Vou tentar sair Ai Ai Tá preso demais Eu acho que eu vou morrer mesmo Ai Meu Deus O que eu faço da minha vida? Meu Deus Que lugar terrível Aquele homem trouxe meu filho pra um cativeiro Eu acho que eu cheguei É bem aqui Onde é que abre? Vou derrubar essa porta Que barulho é esse? Eu acho que eu estou reconhecendo essa voz É bem aquela cachorra daquela mãe desse menino aqui Ah Eu sabia que ela viria Eu sabia Eu sabia Mas ela vai ver Ela vai ver Ela vai ver Ela vai ver Eu sabia que você viria Ah Vou ter que pegar essa bosta pesada Meu Deus São tudo um jegue mesmo esse povo Ai Mãe 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 o que você tá fazendo aqui? Meu Deus O que você fez com ela? Mas eu ainda não fiz nada com ela O que foi que você fez com a minha mãe? Mas eu ainda não fiz nada com ela Moço É sério Eu não machuquei ela Deixa ela em paz Sua amor Ela não merece isso Acontece ela Meu Deus Por que você acha que eu deveria te obedecer? Por acaso você virou minha mãe agora? Nem minha mãe obedece Tenha piedade Moço Por amor de Deus Nós não te fez nada ruim Vocês não me fizeram nada Nada Você quase me matou o seu merda E essa merda de sua mãe Ainda queria esconder meu corpo Se eu tivesse morrido de verdade Mas como eu sou imortal Vocês não conseguiram Mas não foi por mal Não Não vai ver Não vai porque nós quis Ai mãe Ah vou te falar uma coisa Eu tô indo ali resolver um bagulho E depois eu volto No instante Eles vão me pagar por tudo Que eles fizeram Oh mãe, acorde mãe Mãe, acorde Mãe, mãe Acorde mãe Mãe Oh mãe Ai meu Deus, eu tô presa Ai Ai meu Deus Mãe, o que foi que a senhora veio fazer aqui? Era melhor você ter chamado a polícia ao invés da senhora vir sozinha E é doida Pior que é verdade, né? E eu nem pensei em chamar a polícia E agora, meu, o que nós vamos fazer? Tamo tudo preso Peraí, eu não sei ainda o que a gente vai fazer Mas não fique desesperado não, minha doida Peraí, cadê o homem do carro preto? Eu não sei pra onde ele disse que foi Mas ele disse que volta na estante Entendi, entendi Tente ver se você consegue se soltar dessa corda Porque a minha aqui tá mais dura que tudo Não consigo não se soltar Sério, não dá Eu não consigo Eu não consigo Meu, eu já tentei várias vezes E não dá Ai, não dá, véi Não dá Mas tentei pra ver só pra testar Vai que você consiga Mas não dá certo não, mãe Mas eu vou tentar Ó, eu vou tentar de novo Pra ser a ver Você acha que eu tô mentindo? Ai Ai meu braço Ai Tá muito firme Chega a tá doendo meu braço Eu juro Não dá Não dá Meu Deus Eu vou tentar aqui também Não dá, véi Ai meu Deus Não dá Não dá E agora, mãe Eu acho que eu não sou filho Asamboa Calma, menino Eu não vou deixar isso acontecer, não Você tá com sua mãe aqui Eu, hein Onde será que aquele homem foi, hein Tá demorando, parece Aqueles imbecis vão ver o que eles merecem Não quis me pagar os meus seis mil reais Agora eles vão ter que pagar com a sua própria vida Alô Alô Então é você mesmo que está à procura de órgãos humanos Sim, é eu mesmo que estou à procura de uns órgãos Bom, eu tenho dois humanos aqui pra você Perfeito, vou querer sim E me diga uma coisa Essas duas pessoas, elas estão mortas Ou eu vou ter que matá-las Esses merdas aqui estão vivos Mas se você quiser que eu entregue eles mortos Eu posso fazer isso pra você Não, você pode deixar elas vivas mesmo Que depois eu mato Eu gosto de fazer uma brincadeirazinha Beleza Agora eu quero saber Quanto é que você vai me pagar Pelas essas duas merda Oito mil reais Não, eu quero quinze mil pelos dois É pegar ou largar, meu filho Sua escolha Você acha que é fácil encontrar corpo humano? Vá achando Tá bom então, tá fechado Tá fechado, eu pago esse preço Eu vou levá-los naquele mesmo lugar Que eu te entrego sempre Ok Hello babies Estavam com saudade de mim? Bora, levante os dois agora Levante, senão eu atirei em vocês E vocês não querem isso, né? Calma moço Calma, não atira Não atira Ó, tu não atira no meu filho não, viu? Tu não atira não É só vocês não reagirem E fizer o que eu estou mandando Eu não vou não, eu não vou não Pra você que ela é pra gente Eu não vou não Você não vai Você disse que não vai Você acha mesmo que você não vai, seu idiota? Você tá muito ousado pra meu gosto, mano Está muito ousado Eu não vou, eu não vou Eu sei que você quer matar nós Eu não quero ir Eu não vou não Mas eu não vou matar vocês Só um amigo meu no caso, né? O que você disse? Eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu vou contar até três Se você não se levantar daí Eu atiro Não, eu não vou Não, eu não quero, eu não quero Opedeça a ele, Jefferson, agora Opedeça Dois Dois e meio Levanta Tá, mãe Levantei, tá bom Eu vou, eu vou Eu vou Acho bom você ter feito isso Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Bora, entre dentro do carro os dois agora Eita, pode entrar Calma, moça, nós já estamos entrando Eu já estou entrando, eu já estou entrando Ai, ai, ai Sai da frente, quer morrer mesmo? Tu quer morrer? Ai, ai, fica aí a frente, mano Tu tá achando que é o que? Ai, meu Deus Você é agora que nós vamos morrer Eu não quero não Ai, minha vida Eu não quero não Moço, deixe nós ir fora, pelo amor de Deus Sério, nós não pegaram, nós não iria mais Eu juro que nós não mexemos mais com você Nunca mais na nossa vida, sério mesmo Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh 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 Oh, moço Pra onde você está levando a gente mesmo? Eu já falei que eu não vou dizer onde eu vou levar vocês Calma, que nem onde vocês chegam, uai Mas não vai levar mesmo Tá Foge, filho, foge Foge, foge Foge, foge, foge Mãe, mas pra onde a gente vai fugir? Calma, calma, a gente vai voltar pra casa Pra nossa casa, onde a gente morava Mas, 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 mas nós vamos de pé mesmo? Claro, ou você acha que um avião ia pousar aqui bem na nossa frente Pra levar nós? Eu, hein, tá achando que eu sou aqui, hein, fi? Cicely Bint, Neymar? Ah, não tem essas coisas não, mãe Não, né, mãe? Também só tô perguntando, uai Eu, hein? E eu tô respondendo, né, uai? Oxe, mãe, ficou grossa do nada, senhora Pra que isso? Ah, não é bem Você também, né? Fica fazendo essas perguntas reabestas Era pra nós tá correndo aqui, ó No vucu, 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 mas passado o outro Nós tá correndo aqui Você tá atrapalhando? Tá bom, vou ficar quieto, bora Bora, bora Agora fique quieto, viu? Oxe, bora, bora, corre, corre Então, a mãe e o filho foram fugir Meia hora depois O homem do carro preto ainda estava desmaiado E o tirafigo já estava esperando por muito tempo E ele ficou muito furioso Ai, que ódio Eu não acredito que aquele cara me fez esperar esse tanto de tempo Já faz 40 minutos que eu tô esperando e esse cara não chega, velho Que ódio Meu Deus E ele sabe que eu odeio esperar, velho Eu odeio esperar Ai, que raiva Vou ligar pra ele Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E está a sua espita cobrando a pódio final Não atende, mano Que ódio O pior é que ele nunca traça Será que aconteceu alguma coisa? Espero que não Vou ter que esperar mais um pouco pra ver se ele chega Ai, que raiva Mãe, onde será que nós estamos, hein? Nós estamos indo pelo caminho certo Eu não me lembro de ter passado por aqui, não Oi, se confia na mãe Confia na mãe É porque aquele cara trouxe a gente pra um lugar muito longe Gente que não presta, meu filho Só traz pro Matagal Isso é dojo Mas confia na mãe Nós estamos indo pelo caminho certo Nós estamos indo pra casa por aqui É porque pra chegar ainda falta mais umas duas horinhas assim, eu acho Mais ou menos O quê? Isso tudo? Eu não acredito que ainda falta isso tudo, mãe Pra nós chegar em casa Sim, e por pouco quase a gente não morre, viu? Porque aquele cara lá já estava levando nós pra morrer Já estava... Oi Ah, meu Deus Graças a Deus Graças a Deus, né mãe? A senhora é corajosa assim Porque não sei não, vi Coragem a senhora tem Ah, meu filho, você não sabe nem da metade do que eu sou capaz Eu faço muitas coisas Credo, mãe, eu não conhecia esse seu lado Nunca vi a senhora assim desse jeito Filho, eu nunca te falei isso, sabe? Mas eu vou falar agora Então, quando eu tinha mais ou menos meus 25 anos Mais ou menos essas unidades assim Eu era FBI FBI Eu trabalhei no FBI Mentira, né mãe? É mentira Ai, mãe, não menta não pra mim Claro que não Ou você acha mesmo que eu vou estar mentindo pra você? Eu, hein? Não, mas é só um modo de falar, sabe? É porque... Sei lá, eu falei assim porque eu quis falar Mas você trabalhou quanto tempo no FBI ainda, hein? Eu trabalhei como agente do FBI Por 13 anos, sabe? Foi uma época da minha vida assim Muito louca, velho Eu fiz assim, muitas coisas Por isso que eu sou fora do juízo às vezes, sabe? Eu já lutei com várias pessoas que fizeram coisas terríveis Terríveis, sabe? Isso aqui não é nem a metade que eu já vivenciei Sério, mãe? Meu Deus, é Mas por que a senhora saiu do FBI, então? É Assim, mas foi uma das épocas mais difíceis da minha vida Eu posso dizer Apesar de ser bem legal, né? Foi muito divertido, cara Foi muito assim Mas assim, é muito bom, sabe? Mas é muito perigoso também ao mesmo tempo Daí eu saí, sabe? Do FBI quando eu fiquei grávida de você Aí eu resolvi parar com essa vida Pra começar a te cuidar, sabe? Dedicar minha vida só a você Mas isso foi muito fofo O que a senhora disse agora, mãe Por que você tá rindo, mãe? Porque eu tô te trollando Eu tô te trollando Meu Deus, você acredita mesmo, velho Eu não acredito, mãe Eu pensando que eu tinha uma mãe FBI Ah, que chato Eu nunca trabalhei com isso aí, não Eu, hein A única coisa que eu só fiz assim de Vucu, vucu, vucu Foi eu lutar judô, sabe? Eu lutei judô por uns três anos, assim Eu não acredito que aquela mulher Me deu um murro na minha cara Ai, minha barra Ai, minha boca parece que tá torta Acho que consertei Eu não acredito que com o murrinho daquele Eu fiquei desmaiado Peraí O tira-fígado tá me esperando Meu Deus Meu Deus, senhor Meu Deus, eu tô muito atrasado Eu não acredito Não acredito Tudo por causa daquela idiota Daquela mulher Daquela vaca Meu Deus, vou ligar pro cara Alô? Alô? Seu idiota Por que você me deixou aqui esperando por mais de uma hora e 20 minutos, mano? Você é louco? Você sabe que eu odeio esperar? Eu sei, eu sei, eu sei Me desculpa, mano Foi porque aconteceu os imprevistos As pessoas que eu raptei Me deu um murro e eu fiquei desmaiado, cara No carro Sério, eu acordei logo agora Ai E por que você não fez nada? Por que você não fez nada? Ai, eu quero te matar Mas como eu ia fazer alguma coisa se eu desmaiei, seu idiota? Pior que é verdade, né? Mas você sabe onde eles estão, pelo menos? Eu acho que eu sei onde eles estão Mas você tenha calma que eu vou atrás deles Não se preocupa, mano Trago eles de volta pra você Ok, eu quero eles ainda hoje Ainda hoje E você vai tê-los Tchau Tchau Eu não acredito que eles fizerem isso comigo Mas eles vão vir 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 Mãe, mãe Olha pra trás Cuidado, mãe O homem do carro preto Encontrei você Encontrei Como assim você já tá aqui? Te encontrei, bonitinha Você acha mesmo que ia conseguir fugir de mim? Pode, mãe Corre, corre Vem, vem Meu Deus, e agora? Não, não Corre, filho, corre Corre, a mamãe cuida dele aqui Vai, corre Pode correr mesmo, seu filho idiota Que eu me resolva aqui com sua mãe Tá, mãe, tá, tá Eu vou correr Tchau, tchau Depois eu te pego Você vai ver Como assim, seu idiota? Você já tá aqui Se você se faz de louco Eu se faço 10 vezes pior, meu filho Se você quer dar uma de louca Eu dou a de dona do ofício Vem então Vem, vem, vem Vem, vem Oh, não vem não Não vem não Não vem não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas eu não vou ficar pensando nisso agora, eu vou ter que me esconder porque senão ele vai me pegar. Deixa eu correr logo. Tchau, tchau. Acho que eu vou me esconder por aqui. É o melhor lugar porque eu acho que ele não vai me pegar por aqui não. Vou até me abaixar. E agora minha mãe, velho, eu acho que ela morreu. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem minha mãe? O homem do carro preto sai desesperado à procura do menino que fugiu. Porém, o que ele não sabia é que o menino foi mais esperto que ele e conseguiu se esconder. Você acha mesmo que você vai fugir de mim? Não vai não. Não vai. Não vai. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, meu braço. Ai, que dor. Meu Deus. Mas, pera, pera. Eu vou ter que sair daqui. Meu filho. Será que ele pegou meu filho? Vou ter que sair daqui. Eu acho que ele pensa que eu estou morta. Eu acho que ele foi por ali. Então, dá tempo de eu ver se minha mãe morreu ou não. Aí eu vou lá conferir. Deixa eu sair daqui. Aham? Mãe, você está viva. Meu filho. Mãe, me ajuda. Você está vivo também? Me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de um médico rápido. Sério, me leva no hospital. Por favor. Calma, mãe. Calma, eu te ajudo. Vamos logo antes que aquele cara chegue aqui para pegar seu corpo de volta. Eu acho que ele pensa que você morreu. Vamos. 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 Ele acabou não achando o menino. E então, acabou desistindo da sua jornada. Ai, que ódio. Onde foi que será que aquele menino se meteu? Que eu não estou encontrando ele. Ai, eu não acredito que ele conseguiu fugir. Se bem que ele não deve ter ido para tão longe, né? Porque não teve como. Não tem como ele fugir assim tão rápido. Não é possível. Não é possível. Pelo jeito, eu não encontrarei esse idiota. Que raiva. Que conseguiu fugir. Sorte dele, viu? Porque senão, senão ele ia vir. Mas não tem problema, não. Eu vou pegar o corpo da mãe dele e levar para eu tirar fígado. Vou lá de volta. Cadê o corpo que eu deixei ali? Eu não acredito que eles me enganaram. Não acredito! Ah, aquele idiota. Ai, ele vai ver. Ele vai ver. Ai, eu não acredito que eu fui enganado de novo. De novo. Não! E aí, doutora? Minha mãe tá bem? Ela se recuperou? O que foi que aconteceu com ela? Ela morreu! Olá, tudo bem? Felizmente, conseguimos recuperar a sua mãe. Por pouco, ela quase não resistia. Mas, felizmente, você conseguiu trazer ela a tempo. 30 minutos a mais e ela não iria resistir. Mas, ocorreu tudo bem. Ela já tá saindo do centro cirúrgico e deu tudo certo. Ai, graças a Deus. Ai, obrigado, meu Deus. Ai, graças a Deus. Obrigado, doutora. Obrigado. Por nada. Precisando de mim, é só procurar alguma das enfermeiras. Que aí eu vou entrar em contato com você. Ok, obrigado, doutora. Mais uma vez. Obrigado, obrigado. Eu vou me vingar daquele idiota. Aquele cara que quase mata a minha mãe. Mas, ele vai ver. Eu vou me vingar dele, velho. Ele acha que eu vou deixar isso barato? E eu só vou resolver essa história matando ele. É o jeito, velho. Eu vou ter que matar aquele cara. Não vai ter jeito. Eu tive uma ideia de como vou encontrar o homem do carro preto. E assim eu vou matá-lo. Eu vou ligar pra ele e vou dizer que vão me render, né? E aí a gente marca um encontro e eu pego ele e mato. Eu vou ligar pra ele. Como você ousa me ligar? Calma, calma. Eu vou me render pra você. Sério, calma, calma. Pera aí. Eu vou me render pra você. Só que com uma condição. Você vai ter que deixar a minha mãe em paz. Sua mãe está viva? Como assim ela está viva? Sim, ela está viva. Nem pra atirar você presta direito. O tiro acertou no braço dela. E graças a Deus ela está viva. E aí, está fechado o acordo? Fechado. Me encontre nessa localização que eu te mandarei agora por mensagem. Aquele idiota não lembrou do que eu disse, né? Não lembrou. Matão! Mas como eu ia fazer alguma coisa se eu desmaiei, seu idiota? Pior que é verdade, né? Mas você sabe onde eles estão, pelo menos? Eu acho que eu sei onde eles estão. Mas se tem a calma que eu vou atrás deles. Não se preocupa, mano. Trago eles de volta pra você. Ok, eu quero eles ainda hoje. Ainda hoje. E você vai tê-los. Tchau. Tchau. Eu acho que ele não sabe com o que ele está se metendo. pra ele estar fazendo essas coisas. Já encontrei onde ele está. Está bem aqui. Ele vai ver o que ele merece. Cadê aquele menino que não chegou até agora, hein? Ai, que raiva. Será que ele me enganou de novo? Te achei! Achou que ia fugir de mim, seu idiota? Como você chegou até aqui? Esqueceu de quebrar seu celular? Eu rastreei você pelo seu celular, seu lixo. Será que é por aqui que ele mudou o vidro? Eu espero que seja. O que está acontecendo? Quem é aquele homem? Adeus! Tchau. 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 Se inscreva no canal.